Só você tem que ter desculpas Você já saiu pra rua e me deixou Um, uma, duas, boca Deve tá fazendo o mesmo Raiva de alguém no mesmo jeito E tá com tudo aqui se acordar E um beijo também Hoje eu acordei com a cabeça no lugar É que eu descobri que você estava Obrigado a terminar A briga foi feia Ele me deu na cara Ele me manda a pera Ele tudo que tem pode suar Mas eu não Eu não tava terminando mal Você confundi sendo amassada A briga foi feia Ele me deu na cara Ele me manda a pera Ele me manda a pera Ele tudo que tem Em uma discussão Mas eu não Eu não tava terminando mal Eu não tava terminando mal Eu não tinha que emergir Amiga foi feia Ele me manda a perda Maridão 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 Maridão